E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 4, pessoal. Estamos indo em direção aqui a mais uma missão daqueles gêmeos malucos que moram aqui, o Yeo-Yoon, não lembro o nome dos dois. Mas enfim, vamos lá, eu espero que sejam gostando de voltar com essa série e simbora. Não vai nem ver que abriu um buraco no seu saco. Mas o que? Caralho! Eu nem senti nada. Bem, você deve estar se tornando tolerante. Tudo bem, precisa de um pouco mais do ingrediente secreto. Aposto que você sentiu. Tá tudo bem. Demorou, leque, tá na hora de ficar doidão de novo, pessoal. Lembrando, galera, eu queria agradecer a vocês que deram apoio nessa série durante esse final de ano, entre Natal e Ano Novo. Eu gravei um monte de vídeo e fui viajar e eu tive um feedback muito bacana nos vídeos de Far Cry. E aí agora eu demorei um pouquinho pra voltar a gravar, né? O último episódio tinha sido no dia 2, mas agora vamos voltar, dar um gás aí e vamos tentar zerar esse jogo agora ainda. Este mês, pois teremos lançamentos novos e eu quero jogar jogos novos, né, jovens? Pois é. Bom, acordamos ali todos zoados, no meio do nada. Vamos pegar nossa primeira arma e aí vai ser aquele negócio de sair correndo que nem um louco atrás de algum objetivo maluco, né? Caralho, o bagulho tá louco aqui, mano. Peguei uma AK. Deixa eu conseguir saquear esse corpo ou nem? Nem dá. Ah, não, voltou. Agora o jogo voltou. Ó, posso segurar pra ler. Pedras quentes, blá, 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 blá. Eu conquistei um troféu letrado. Simbora, vai. Vamos ruxar. Pelo menos não tem nenhum urso por aqui. É, não tem ainda, né, nenhum urso. Beleza, já começou a musiquinha. Olha lá, vamos pra aquelas lições muito loucas, moleque. Tá, é verdade, né? A primeira a gente ficou matando os ursos lá e eles explodiam em fumaça. Que porra é essa? Caralho, são javalis, velho. Corre, não vou ficar matando javalis não. Você tá maluco? São javalis incendiários, jovens. Vou pegar uma plantinha. Eles querem me dar as respostas, moleque. Eu quero respostas. Respostas. Beleza. De novo, né? Que porra esses caras deram pra você. De novo, AJ. Não é a primeira vez que a gente passa por uma situação de drogas, de dorgas do Yogi e do Reggae, assim, não. Bom, tamo seguindo. Eu acho que eu devia ter pro lado da Cachoeira se pá e usado a Wing Switch, né? Mas não vou me arriscar, não. O mais legal dessas missões é a música, velho. É sempre assim, mano. A gente fica drogado no Fire Quires e coloca uma música irada pra gente. Qual a lógica disso? Eu não sei. Deixem aí nos comentários qual que você acha que é a lógica desse esquema das drogas e músicas iradas. Acho que é por causa da vibe, né? A música dá uma vibe. A droga, em teoria, também. Muitos mudam. Enfim. Não sei. Mas quem sou eu, né? Pra tentar avaliar isso. Beleza. Eita, nóis. Aqui ficou difícil, hein? Meu objetivo tá mais baixo que eu. É mais fácil eu manter ele mais baixo mesmo. Então eu vou vir pelo lado da montanha. Será que consigo? Beleza. Ai, caraca! Mano do céu, por que que negócio explodiu assim, velho? Eu vou correr. Tchau. Meio que eu só precisei passar pela marca mesmo, né? Então foda-se. Vamos lá, agora. Fazer o... Não é o nome dessa porra mesmo? Não é paraquedismo. É asa delta, né? Vamos de asa delta. Bora. Eita, eu tô levando tiro já, rapaz. Pior que não tem nem como atirar. Só como apanhar mesmo. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dele ali e já liberar o próximo objetivo. Senão eu vou ter que descer dessa bodega. Tudo bem. Ah, fodeu. Morri. Puta, mas eu não morri por muita sorte, velho. Deixa eu mandar aquela injeçãozinha marota. Eles estão aqui em cima e eles vão virar outras coisas agora. Vamos subir e eles vão virar os soldadinhos marotos lá. Se liga. Ah, viado. Ah, viado. Tinha um com um negócio... Ah! Tomei. Estou em chamas. Socorro. Os equipamentos de Red e Og estão desaparecidos em encontros. Caraca, meu cara tacou fogo em tudo aqui, rapaz. Aqui, garoto. Pegamos. Ah, moleque. Terminamos. Minhas armas estão de voltas. De voltas, minhas armas... Ih, o fogo se espalhando, rapaz. Pior que ele tem plantinhas verdes, eu quero. Deixa eu tentar pegar elas. Tem por aqui, ó. Ih, mas tá no meio do fogo a plantinha, sério mesmo? Já era, então. Desencana. Patifão. Vamos pegar a nossa motoca aqui. Certo. Deixa eu ver onde mais temos missões agora. Encontrei os equipamentos dos caras, do Yogi e do Red. E eu não tô achando missão. Tem missão do Longinus, mas não sei se ela é esse o meu objetivo mesmo, né? Eu tentei vir pro norte, pessoal, e ainda não dá pra ir pro norte. Vamos ver. Daqui a pouco eles vão me ligar. Deixa eu me afastar aqui da área. Tá com marquinha azul a região, né? Quero só ver se eles vão me ligar. Nossa! Ah, apareceu a missão do Iris, né, pessoal? O Iris é pauleira, mano. Cadê? O W. O W. Cadê o W? Ué, eu até vi a missão marcada. Ah, tá aqui, ó. Demorou. Bora fazer um Fast Transport. Puta, a missão do Iris normalmente é tenso, né, molecada? Mas eu vou amendar duas missões aí em um vídeo só, porque a missão do doideira ali foi muito curtinha, né? Foi muito curtinha. Vamos então ver o que o Iris vai querer dar a gente. Olha só. Tem um diário ali, rapaz. Do Mohangail, do meu pai. Mohangail! Beleza. Willy! Willy Caolho! Ah, ele vai querer me levar pro... Como é que fala? Pra escucuia lá, pro alto do Himalaia, velho. Bom, pessoal, então é o seguinte. Estamos aqui no aeroporto de Kiraf. E no próximo vídeo trarei a missão do Willy. Willy Caolho! O carinha doido do FBI lá do Firefly 3. Vamos ver o que ele vai fazer. Provavelmente eu vou pegar o avião e ele vai me levar lá pro alto das montanhas lá do Himalaia. E aí lá o bagulho vai ficar insano novamente. Bom, mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo apoio com essa série maluca que é o Fair Cry 4. É uma série de FPS que tá dando um feedback muito legal. Eu espero por vocês amanhã, nesse mesmo horário, para mais um vídeo. Um abraço do Patife, pessoal. Até a próxima e valeu!